Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui ó, à noite e vou preparar um pudim de coco que fica muito gostoso e ele é super fácil de fazer. Vai aqui ó pessoal, já até coloquei dentro do meu liquidificador, uma caixinha de leite condensado, eu vou colocar aqui também para bater 5 ovos inteiros, 4 colheres de coco ralado, colheres de sopa, viu pessoal? Vou colocar aqui também no liquidificador, vão dois vidros de leite de coco e ele é muito fácil de fazer gente e fica delicioso viu? Então, dois vidros de leite de coco e agora a gente vai bater tudo bem batidinho no liquidificador e eu já tenho aqui também pessoal, a minha forma caramelizada e é aquele caramelo de sempre mesmo, tá? Queimou o açúcar e colocou assim no fundo da forma e é assim que eu deixei a minha, tá? Agora pessoal, a gente vai bater aqui, tudo muito bem batidinho. Pronto, depois de batido a gente vai colocar aqui na forma e agora pessoal, a gente vai levar no forno por uma hora, tá? Então ele vai ficar uma hora lá no forno no banho-maria e eu vou tampar com uma folhinha de papel alumínio e a gente então vai aguardar, tá? Então vamos aguardar, daqui uma hora eu volto com vocês. Pronto, acabei de tirar o nosso pudim de coco do forno e ele tá assim ó, já tá cozidinho e agora pessoal, a gente vai deixar dar uma amornadinha e depois vai levar ele pra geladeira, tá? É legal você sempre fazer esse pudim de um dia pro outro pra que ele crie, né? Aquela consistência, fique bem geladinho pra gente poder então desenformar ele, tá? Bora lá então? Então, amanhã eu volto com vocês pra mostrar como é que ficou o nosso pudim de coco. Pronto pessoal, ficou assim então o nosso pudim de coco. Eu desenformei ele no outro dia, né? Então ele ficou aí a noite toda gelando e é muito importante que você faça isso também, tá? Faça aí o seu pudim de um dia pro outro porque ele vai ficar muito mais firme e gostoso, tá bom? Então eu fiz aqui ó, uma frescurinha com o coco ralado já que o nosso pudim é de coco e agora pessoal eu vou cortar aqui pra que vocês vejam no meio dele, tá? Como é que ficou? Vou dar uma abridinha, assim ó, e olha lá pessoal, humm... Então, ele fica com uma camadinha de coco ralado aqui e o gostinho aqui ó, total de coco, porque a gente colocou então né, o leite de coco. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha de pudim de coco. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês e até mais. Tchau!